Olá, Republicanos de todo o Brasil, uma boa semana para todos vocês. Eu quero me dirigir aos presidentes estaduais do Republicanos, aos presidentes municipais. Hoje, segunda-feira, que nós estamos postando esta mensagem semanal da presidência, que é dia 9 de setembro, então, portanto, menos de um mês para 4 de outubro, dia do primeiro turno das eleições municipais. Portanto, nós temos um ano e alguns dias para as eleições. E é necessário, é importante que vocês, presidentes municipais e presidentes estaduais, trabalhem com afinco, com dedicação, com empenho para filiar lideranças, lideranças comunitárias, lideranças empresariais, lideranças jovens, lideranças femininas, lideranças religiosas, para disputar as eleições do ano que vem. O Brasil tem passado por transformação, por renovação. Isso vai se dar também, penso eu, na eleição de 2020. Portanto, vamos acelerar o trabalho aí para que, em 2020, o Republicanos cresça em qualidade e em quantidade de prefeitos e vereadores, prefeitas e vereadoras. O prazo para filiação é março de 2020, portanto, nós temos aí um pouco mais de seis meses para isso. Vamos à obra! Um abraço, boa semana para todos vocês! Um abraço, boa semana para todos vocês! Um abraço, boa semana para todos vocês! E aí